Música Não, eu vou tirar esses brincos Não tá combinando, é muita informação É orelha de gato, é brinco pompo Não, vou tirar um pouco aí, agora ficou normal Olá, japonésicos No vídeo de hoje eu vou abrir A caixa de doces Munchpack! Pra quem não sabe, essa é uma caixa de doces Que vem aqui dentro, doces de vários Países, doces super diferentes E eu sempre faço vídeo aqui no canal Pra vocês, essa caixa chegou Ontem, aqui em casa Vamos comer doce, né? Se você gosta de vídeo De docinhos aqui no canal, já deixa Like, pra eu saber que você gosta E eu fazer mais vídeos assim, ok? E pra quem quiser saber mais sobre a caixa Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra vocês, querem ver o que aqui? Eu também quero Olha, dessa vez é o cartãozinho do Nick Vou tirar as coisas daqui, vou arrumar rapidinho Pra eu tirar uma foto pra postar no Instagram Se você não me segue no Instagram Segue lá, arroba jessyoshi Pra saber o que eu tô fazendo da vida Japonésicos, olhem essa caixa Quanta coisa veio esse mês Isso daqui, eu adoro Eu tava pensando em comprar essa semana Porque aqui vende no Japão E tava pensando em comprar Nem preciso mais comprar Veio coisa da Coreia Veio coisa que eu gosto Veio waffle Veio coisa do Japão Veio café Quer abrir, meu? Quer abrir, bom? Vamos lá, meu! Esse mês na caixa veio um adesivo da Montepak Primeira vez que vem Eu vou começar por isso aqui Que eu tô muito curiosa Eu acho que é pipoca caramelizada na Coreia Potato Flavored Snack Sticks Ah, não é pipoca São palitinhos de batatas crocantes Ah, nada mal, hein? Vem assim É bem crocante Mais crocante Que os palitinhos que vende aqui no Japão Gostoso E não tem muito tempero Não tem muito sabor adicionado É mais batatinha mesmo Gostei Agora eu vou abrir aqui Esse Today Da Turquia Isso aqui Veio na minha caixa da Montepak No mês passado E eu adorei E não tô nem aí Que eu já testei esse daqui Porque Eu quero comer Ele é muito bom Acho que foi meu doce favorito Outra vez Ele veio de novo Caramba Tô muito feliz Porque isso daqui Sabe aqueles vídeos de Facebook De Instagram Que você vê de comida Eles abrindo assim Cortando bolo E sai aqui Negócio de dentro Isso aqui é muito parecido Ó Ele é um bolo de chocolate Molhadinho Fofinho E quando você morde ele Olha esse creme aqui É um creme de leite Com uma textura muito boa Agora eu vou pegar esse doce aqui É Netherland Não sei No Netherland Eu nunca ouvi falar Mas eu acho que é outro tipo De falar Holanda É Holanda se eu não me engano Aqui Vem vários Daqueles arco-íris De gominha Sabe Que tem aquele açúcar por cima E O cheirinho de frutas Tá muito bom Peguei um aqui Esse doce aqui Não importa o país Não importa a marca Eles sempre são muito gostosos Eu adoro Agora eu vou pegar um aqui Que eu tô muito curiosa Tá escrito Cheetos Só que em outro idioma Aqui deve estar escrito Cheetos Porque aqui tem o O personagem E aqui tá um país Ah, Israel Nossa, tá escrito em idioma do Israel Primeira vez que eu vejo O pacote é pequenininho É levinho Dá pra ver aqui atrás Que tem a imagem de um milho Deve ser sabor milho Batatinhas Ou alguma coisa Sabor milho O que é Eu vou descobrir agora Nossa Ai, eu adoro salgadinho assim Tem gosto de churrasco Ah, tá aqui Barbecue and cheese De queijo e churrasco Meu Deus Pensa que eu tô tão pouquinho Ó, vem tão pouquinho Agora eu vou abrir aqui O que costuma vir Na Munchpack E eu adoro São esses waffles Esse daqui é do Canadá também É sabor de morango Dessa vez Sempre vem assim Esses waffles Só que de sabores diferentes Já veio de baunilha Já veio de chocolate Já veio normal Dessa vez é o de morango Esse waffle Ele tem uma casquinha assim E por dentro tem o creminho Do sabor Seja lá o sabor Mas seja o sabor Nossa, esse daqui ó Mal abri Já tá saindo pra fora o creminho Hum Olha isso Engraçado Tá escrito morango Mas o sabor é de churros A casquinha Lembra muito a massa de churros E o que tem dentro Lembra muito leite condensado Me deu um bug aqui agora Mas tem gosto de churros O próximo que eu vou abrir com vocês É de frutinha Esse daqui Se não me engano Também veio na outra vez É um doce da Alemanha Sabor framboesa E eu gostei muito Da outra vez que veio Acho que era de uva Se eu não me engano Olha Ali vem vários Desses chicletes Vem nesse formato aqui Que eu nunca vi Nem no Brasil Nem no Japão E você pode destacar Pra comer Hum Chicletes Sabor framboesa Normal Não é bem um chiclete Sabe? Porque você masca Parece uma bala Mas é gostoso Japonescos O próximo produto Eu ia mostrar pra vocês Eu abrindo Só que eu abri E não tava nem gravando Essa bolacha aqui Do Brasil Eu nunca vi Essa bolacha no Brasil É Amore Com sabor chocolate branco É um pacotinho Que vem seis bolachas E eu já comi uma E assim É mais gostosa Do que eu imaginava No mês passado Veio um pacotinho Assim de bolacha Do Peru E Não é tão boa Quanto essa do Brasil O Brasil faz bolacha Melhor Hum Esse doce branco Olha o doce Esse doce branco E a textura O sabor É bem melhor Do que a do Peru Não tô desfazendo As coisas do Peru Tá? Talvez tenha Coisas mais gostosas Mas essa aqui do Brasil Parabéns Brasil Hum Vem agora aquele sabor Que eu comia no Brasil Quando eu era criança E Nossa Me vem muita lembrança Me vem Café da tarde Me vem Muita lembrança mesmo Quando eu como coisa assim Do Brasil O próximo doce Que eu vou abrir com vocês aqui É do Japão Eu já mostrei Esse docinho aqui no canal São balas Com o sabor Ramonê Ramonê É uma bebida daqui Que tem sabor de soda Pra quem não sabe O sabor soda Imagina uma limonada Só que sem o limão E o pacotinho Vem no formato Da garrafinha de Ramonê Pra abrir É só destacar aqui Ela tem aquele lacre Aqui Pra abrir e fechar Várias vezes Embalagem do Japão Nota 10 Não precisa nem comentar A balinha Ela é geladinha É como se tivessem colocado O refrigerante A soda Dentro da bala E quando ela entra na boca Ela Sabe O próximo doce Vou pegar essa caixinha aqui Da Coreia Ai é o waffle É o waffle Da Lotte ainda Lotte é uma marca Que tem na Coreia Tem no Japão As letrinhas em coreano A embalagem Opa E esse aqui é aquele creminho Aquela melzinha Que tem Ai meu Deus do céu Pera aí Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Ah esse daqui Olha Vem dois pacotinhos Ainda bem Aí dentro de cada pacotinho Vem três Desse daqui É diferente do que eu imaginava Eu imaginei um waffle Fofinho Mas esse aqui Ele é crocante Bem doce E Imagina Casquinha de sorvete Só que mais grossa E mais doce É esse doce aqui Agora Eu vou pegar esse daqui Dos Estados Unidos Pelo visto É o docinho mais caro Tá escrito aqui Canole chips Nunca comi Será que é bem vendido Lá nos Estados Unidos Eu nunca vi esse daqui Nossa que embalagem boa Não quer nem abrir Não consegui abrir Então vou pegar aqui Uma tesoura Pra Nossa Que pós-coexistente Vem bastante hein Ah e esse cheiro Já sei Sabe aquele bolinho de Ponto de cruz Bolinho de cruz Não sei Esqueci o nome Minha mãe fazia isso no Brasil Vem assim Comi um pouquinho Mas já vi que é meu doce favorito Isso tem o mesmo gosto do doce Que a minha mãe sabe fazer Isso aqui Com café Com chá É muito bom Nossa como é que eles conseguiram Conservar A mesma textura O mesmo sabor Assim Nas bordas Ele é um pouquinho mais durinho Mas Tem muito O mesmo sabor Tem açúcar e canela em volta Hum Maravilha O próximo doce são O próximo doce são Essas balinhas Sabor Coca-Cola Do Reino Unido Eu tô triste com uma coisa Reino Unido Por que que não tem Aquela parte que você Puxa assim Sabe o push aqui Pra puxar e abrir Não tem Não tem Vamos facilitar as coisas Para as crianças Que quer comer doce Não é tão difícil De rasgar isso daqui Mas assim Poderia ter Aquele sistema Do push aqui Peguei um quadradinho Hum Cheiro de Coca-Cola Bom hein Eu adoro Bala de Coca-Cola Chiclete de Coca-Cola Tudo de Coca-Cola Eu adoro Pena que uma parte do papel Grudou na bala No Japão Não tem essas coisas não No Japão Não tem embalagem assim não Inglaterra Vamos melhorar aí Ó Vou experimentar Tava falando mal da bala Mas assim O sabor é ótimo É macio É uma bala Mas não é seca Ela é macia Nossa Parece que eu tô tomando Realmente Coca-Cola Parece que vira líquido Eu não sei explicar É muito gostosa Agora eu vou abrir aqui Com vocês aqui Gosto muito Desses chicletinhos aqui E eu sempre compro A embalagem vermelha Tem a vermelha Tem a verde Tem a azul Tem a roxa E pra mim veio Essa amarela Vai ser a primeira vez Que eu vou experimentar a amarela É pesado E vem bastante Vem muitos chicletes Aqui dentro Eu costumo comprar Isso daqui Antes de ir pro cinema Aí no cinema Eu como a pipoca Acabou a pipoca Parte pro chiclete Tem aqui ó O laranja Nossa Se vocês encontrarem aí no Brasil Porque tem aí no Brasil Que eu sei Já ouvi escrito falando Experimentem Vem bastante E por último O que ficou aqui É um café É um café da Sérvia Tá escrito aqui Brazilian Do Brasil Café Minas Vai entender Dom Café Minas Pode café Normal Que eu vou fazer aí Um outro dia Mas essa foi A minha caixinha de doces Desse mês Japonésicos Eu espero que vocês tenham gostado De ver os doces Que eu abri aqui Deixa aqui nos comentários Qual foi o doce Que você mais sentiu vontade De comer Eu acho que o meu favorito Foi esse daqui E aquele bolo de chocolate Que eu mostrei pra vocês A última Ai esse daqui também De arco-íris É muito bom Ai esse paletinho Nossa Só veio coisa boa Não veio coisa ruim aqui Muito obrigada Por me assistir até aqui Me ligar nas redes sociais Pra gente ficar mais perto Ter um contato mais próximo Um beijo E até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON